Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Começa mais um Porque Se Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos falar do Dia Internacional da Felicidade. Olá Eduardo, boa tarde. Olá Tite. O que é que é preciso para sermos felizes? Três tópicos, três tópicos. A pergunta é para um milhão, não é? É, é sincero. Os tópicos, não termos muito ruído na nossa cabeça. Aquele ruído que nos é trazido pelas preocupações da gestão diária de tudo aquilo que faz parte da nossa vida. O trabalho, as contas, às vezes as birras da família, às vezes o colégio dos crianças. Portanto, esse ruído todo, por muito que nós queiramos estar bem com a vida, está sempre a criar uns obstáculos, 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 obstáculos. Assim, estamos muito bem acompanhados, porque eu acho que isso faz a única diferença, evidentemente. E termos uma perspectiva daquilo que, no fundo, é o sentido que nós queremos para as coisas, termos a vida com a nossa impressão digital. Lámos para ela e dizemos assim, pronto, a minha vida tem a minha cara, é isso que eu quero. Eu acho que com os 3 graus anos já conseguimos fazer muito, muito, muito em relação à felicidade. Mas a felicidade também é possível de alcançar, mesmo com preocupações pelo meio. Uma vida sem preocupações também pode ser aborrecida? Lá, Bruno. Preocupações que é bem, não? Não estou a falar de problemas graves. Pode, evidentemente. Bom, sabe, eu acho que, de um ponto de vista de tudo aquilo que se passa cá dentro de nós, a felicidade não é uma coisa tão esotérica quanto às vezes pode parecer. Tem muito a ver com experiências em que nós nos sentimos em comunhão, digamos assim, com aquilo que queremos da vida, com as pessoas com quem queremos estar e tudo mais. E, portanto, a ideia não é, de facto, nós estarmos num estado zen para chegarmos na felicidade. Muito longe disso. Enfim, nós temos sempre problemas para o resto de vezes. Mas a verdade é que, às vezes, estes ruídos são muito ensortescedores entre nós, porque quando se fala, por exemplo, na Finlândia como um sítio onde é mais fácil de ser feliz, evidentemente que não se está só a falar de uma aurora boreal ou de outras coisas do género. Mas ajuda. Claro que sim, por amor de Deus. Se nós tivermos um sítio bonito, com alguém bonito, evidentemente que muitas das preocupações que acabamos por ter não deixam de existir, mas se calhar não têm o protagonismo que teria muitas circunstâncias. Agora, de facto, também faz diferença. As pessoas com qualidade de vida e que tenham um conjunto de princípios que sentem que são respeitados e isso introduz aqui uma diferença muito, 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 muito grande. Por outro lado, o que estes estudos acabam por demonstrar não é de surpresa nenhuma para nós. Todos nós, intuitivamente, acabamos por sentir isso e por saber, mas, de facto, quanto mais a infância e a adolescência são vividas com felicidade, mais as probabilidades disso tudo capitalizar pela vida e, portanto, mais probabilidades, naturalmente, as pessoas têm de ser felizes. E é curioso porque, além da estreita ligação dos vilandeses à natureza, que é uma das razões apontadas para este primeiro lugar no índice de felicidade, há outra, que é o equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal, ou seja, o sucesso não está ligado, digamos, a uma questão material, mas, antes, essa ideia de bem-estar. E é muito curioso porque, quando fala de infância e de juventude, isso significa que as gerações mais jovens têm os seus pais ou os seus avós mais por perto. Sim, sim. Os ditos nos voltamos depois sempre ao mesmo, não é? Apesar deles concorrerem num mundo aberto, onde, portanto, as regras são o que são, onde, às vezes, se compete com sistemas sociais e políticos que não pagam da mesma forma às pessoas e não as tomam em consideração com o mesmo carinho com que, enfim, nos países desenvolvidos acaba por acontecer e, ainda assim, eles competem e vão para igual. E, portanto, faz diferença as pessoas poderem ter uma atividade profissional, sentirem-se compensadas por isso, e haver uma regra em função disso, que é uma regra muito escandinava, que é, há um horário de trabalho, esse horário para se cumprir, mas esta coisa muito portuguesa de vestir a camisola, de começar o mais cedo possível, de acabar o mais cedo possível, e, em muitas circunstâncias, levar o trabalho para casa, é, invariavelmente, muito mal considerado nesses países. E, bem, porque, no final de contas, eles percebem muito bem que quanto mais as pessoas tiverem esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, mais ganha a vida profissional e mais ganha a vida pessoal. Aqui, nós somos exatamente o contrário. E, portanto, se calhar acabamos por ser todos muito explorados. Se calhar acabamos por nunca levar a peito os nossos horários como devíamos. E, portanto, nestas circunstâncias acabamos todos enrolados num registro que, depois, quando se tenta perceber esta dimensão subjetiva do bem-estar, uns sentem-se estrazoadamente bem com a vida, os outros ficam, enfim, numa escala de cento e poucos países, dos cinquenta para baixo, como é a nossa casa. O Eduardo há pouco dizia que é impossível estarmos sempre num estado de felicidade, num estado permanente, quase zen. Há alguma técnica para conseguirmos espalhar esses momentos zen pelo resto da nossa vida? Ou seja, aqueles momentos de felicidade extrema ou de alguma felicidade, como nas férias, por exemplo, e depois fazer com que eles se prolonguem um bocadinho mais? Bom, eu acho que não há uma técnica por má razão. Eu acho que, muitas vezes, este tipo de técnicas funcionam como uma espécie de maquilhagem para a personalidade, o que faz com que muitas pessoas se descrevam aparentemente como se estivessem bem influídos, quando, na prática, salta à vista que não é nada disso que acaba por acontecer. O que eu acho que é importante é que também as pessoas não percam de vista que quando nós estamos, por exemplo, tristes e percebemos que a nossa tristeza traz até nós pessoas que são muito importantes e que nos conseguem resgatar e acolher nessa tristeza, esta proximidade íntima quando estamos tristes, curiosamente, pode ser um momento de felicidade. E, portanto, eu acho que as pessoas associam sempre a felicidade à alegria e não é necessariamente assim. A felicidade é, de facto, um estado, por isso que, às vezes, nós dizemos que é subjetivo, em que nós nos sentimos profundamente em paz com aquilo que, no fundo, queremos, somos e as pessoas com quem estamos. E este sentimento de estar em paz, de estar tudo no lugar, faz com que nós tenhamos, na relação connosco, com o mundo, à nossa volta, uma outra abertura e uma outra clarividência que, quando nós andamos agitados, não conseguimos definitivamente. Ora, fica essa nota também para refletir em direção à felicidade. Eduardo, ficamos por aqui, hoje, amanhã, voltamos com mais um tema e, até lá, escreva-nos para eduartosá, arroba, observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. Um abraço aos dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal.